Usei uma perguntinha aqui só pra dar uma arredondada. Me fizeram essa pergunta lá no Motor Guide e você vai responder lá. Já vou dar uma furada neles. Mal piloto de todos os tempos pra você. Por quê? Os três primeiros, por favor. Eu acho que existem prateleiras. E aí pra mim tá sempre ligado essa coisa. Ah, não tem como comparar. Claro que tem como comparar. A única coisa constante que você pode usar pra comparar é o quão dominante e respeitado o cara era pelos seus contemporâneos. Na sua época, né? Na sua época. Então, assim, nos primeiros dez anos da Fórmula 1, ninguém foi mais temido, admirado e massacrou mais os seus oponentes do que o Fangio. E velho já? Todo mundo era, né? Outra época. O Farina e o Asker eram também. Tudo quarentão e tal. Mas o ponto é o seguinte. Vou falar só. A questão é. Vamos usar sempre essa régua. Qual é o cara mais temido, admirado, tido pelos seus pares como melhor e que os resultados mostram que ele era dominante em relação aos seus contemporâneos? Vamos ter Fangio. Vamos ter Fangio nos anos 50. Jim Clark. Jim Clark nos anos 60. Jim Clark tem a minha estatística preferida de toda a Fórmula 1. O Jim Clark foi... O Fangio tem 24 vitórias em 49 corridas. Quase 50% de aproveitamento. Ou seja, na primeira década ele era o maior vencedor da história da Fórmula 1. Aí o Jim Clark vence 25 corridas nos anos 60, morre prematuramente, ganha só dois títulos, mas era um cara absolutamente dominante. A minha estatística é que eu adoro do Jim Clark. 25 vitórias e dois segundos lugares. Tipo, ele... Se ele chegou no fim, ele ganhou, basicamente. Jim Clark nos anos 60. 70 já foi mais overizado, mais o Lauda, né? Não. Pra mim, pra mim, é... Jack Stewart. É, Jack também pega um pesado 60, né? Pra ter ele um pouquinho abaixo, pra mim. Eu tô falando o topo. O cume do Everest. Pra mim, é Fangio, Clark, Senna, Schumacher. 70 ninguém? Ninguém, ninguém. Ninguém nessa mesa prateleira. Pera. É, Fangio... Não, o Emerson tá mais uma prateleira pra baixo. Pra mim. Você acha? Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro lá em cima. Fangio, Clark, Senna, Hamilton, Schumacher. Eu vou te dar o cume do Everest. Vai me dar o quê? Lembrando que... Quase perigosíssima. No alpinismo, é um esporte em que só o cume interessa. Eu vou te dar o topo do Everest, o topo do K2, ligeiramente abaixo, e aí depois eu vou te dar o topo da Concagua, que é o maior das Américas. É o que vem em tamanho. Na primeira prateleira pra mim, são cinco. Fangio, Clark, Senna, Schumacher e Hamilton. Essa pra mim é a primeira prateleira. Aí você... Ah, quem é o melhor? Se tu falar, cara... Fala um primeiro. Fala um primeiro. Fala um primeiro. Eu te falo um desses cinco. Pra mim. Quer que pega? Não, não. Schumacher. Schumacher. Mas assim... Talvez até se eu tomar umas a mais, eu mude de ideia pra Fangio. Mas pra mim, assim, se eu tiver que pegar um, é Schumacher. Mas, cara, absolutamente questão de gosto, questão de... De época também, que você acompanhou mais, pode ser? Não, não. Mano, eu acompanhei essa história de... Que nem a Avril Lavigne. Ah, mas como é que eu vou saber quem é David Bowie? Foi antes de eu nascer. Seu cu. Eu acompanhei e vi todas as corridas de todos esses caras. Todos os GPs que têm imagens, eu já vi alguma imagem há algum tempo. Então, pra você, da época de cada um, o Schumacher foi o mais avassalador da época dele. Não, não, não. Pra mim, esses cinco caras estão na mesma prateleira. E aí, é teu gosto. Escolher o Schumacher é gosto. Teu gosto, teu gosto. Eu escolhi porque amanhã eu posso mudar de ideia. Hoje, eu te digo Schumacher. A primeira prateleira, pra mim, é essa. É a camiseta que põe. Aí, baseado nisso, esses caras eram consenso. Todos os demais caras que dividiam o grid com eles sabiam. Então, eu não consigo bater esse cara no mesmo carro. Não tem como. Esse cara tá acima. Aí, você tem uma segunda prateleira de caras monstruosos, mas que não são do nível desses. Aí, você pode botar o Prost, o Lauda, o Nelson. Vettel, Alonso. Vettel, eu boto mais pra baixo. Alonso. Quem mais aí? Jack Stewart. Jack Stewart. Farina. Esse aí não dá muito, né? E outra, esses caras foram afofados pelo Fangio. Ninguém nos anos 50... O segundo maior piloto dos anos 50, se você usar esse critério que eu usei, de opinião e respeito e intimidação dos seus pares, foi o Moss. É, este ali Moss. É, que nunca foi campeão. É. Tô quatro vezes visto o Fangio. É verdade. Mercedista. E aí, tem uma terceira prateleira de caras também excepcionais. Você não foi um tetracampeão como o Vettel na segunda? Não, não. O Vettel, ele é... O Alonso sabe... Pergunta pro Hamilton quem é melhor. Vettel ou Alonso. Pergunta pro Alonso quem é melhor. Vettel ou Hamilton. Pergunta pro Vettel quem é melhor. Alonso. O Vettel, um dos motivos do Vettel ter se aposentado de forma... Eu, como ser humano, pra mim, um dos maiores. Talvez o maior, que passou pela fórmula o Fangio também, é um ser humano excepcional. Mas o Vettel, ele é um cara muito de bem com a vida. Porque ele sabe que ele conseguiu até mais do que ele, entre aspas, mereceria. Entendeu? O Vettel tem dois títulos que ele ganha em cima do Alonso. Poderia ter ido... Assim como o Vettel é tetra e o Alonso é bi, perfeitamente poderia ser o Alonso tetra e o Vettel bi, entendeu? Teve muito da equipe ali. O resultado de campeonato é um negócio muito circunstancial, porque não tá todo mundo no mesmo carro. Por esse mesmo motivo, o Prost tem quatro títulos e eu não coloco ele na primeira prateleira, entendeu? Depois na segunda. Coloco na... Mas o problema é o Vettel ter quatro e ele não tá na segunda, pra mim, na minha cabeça. Mas eu entendi o que você falou. Não, mas é que as três prateleiras são três cumes de três montanhas muito altas, entendeu? Nessa última eu coloco o Vettel, o Emerson Fittipaldi, quem mais você falou, o Lauda. Então o Lauda depois na segunda? Não, não. O Lauda eu boto na terceira. Na terceira. O Mansell. Não. Aí o Mansell é... Não? Não? Não. Você não acha o Mansell brilhante? Nada? Não, não. Era brilhante. Mika Hacker. Mas não tá... O Mansell tá na mesma prateleira do Mika. Ah, tá. É... Do... Do um... Villeneuve. Mais uma pra baixo. A última prateleira dessas... É o Pico da Neblina, o filme. Não, é. O topo do Pico da Neblina é esses caras que foram campeões do mundo. Alan Jones, Villeneuve. E poderiam muito bem não ter sido. James Hunt. Que é James Hunt, Villeneuve, Jenson Button. Damon Hill, Grand Hill. Damon Hill. Não, o Grand tá pra cima. Mas o Damon... Quer ver caras que são desse mesmo nível. Nico Rosberg. Nico Rosberg. Um Mark Webber da vida poderia ter sido campeão do mundo, entendeu? Massa. Massa, entendeu? Tá na mesma. Alguns tiveram um pouco mais de sorte e foram campeões e outros não tiveram e não foram. Muito bom, Cassiano. Muito bom. Pô, foi... A gente pode fazer um outro só de Fórmula 1, que é um negócio que... Então, eu preciso estudar mais, porque assim, eu sou muito... Eu conheço... Conheço não, né? Eu vivi, né? Não é uma coisa que eu me dedique, me debruce ali, mas eu vivi muito intensamente de 86 a 2000, vai. Me agarrar. O primeiro do Schumacher foi 2000 na Ferrari? 2000. 2000, então. Aquilo aí. Quando o Schumacher começou a ter uma... Exerceu uma dominância muito grande e eu tirei carta e já podia sair, já trabalhava, mas já tinha a própria vida, eu parei um pouco. Sim. As manhãs de domingo eram pra dormir mesmo. Era pra curar ressaca. Eu era bancário, eu nem sabia que ia fazer jornalismo, mas enfim. Eu gosto desse período. Sim. Aliás, do Alan Jones ali pra frente, eu consegui ver muita coisa. Eu falo que o Geraldo Rodrigues, né? Empresário, lendário do Tom Luiz BD, fala que a única coisa mais legal que corrida de carro é abrir um vinho e falar de corrida de carro. Eu adoro fazer isso. É falar de corrida de carro bebendo. Muito obrigado, aliás, mande suas redes, seu jabá. Por favor, pelo amor de Deus, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. YouTube.com.br Passamos o 100 mil. Alô, YouTube, tô esperando a plaquinha. Aliás, Douglas Dorta quer este boné com um autografinho aqui dentro. Tem caneta? É, se você tiver uma caneta Sakura prata, fica bonitão aqui na coisa. Você tem? Não tem. É, siga lá, ó, tá aqui o nosso logo do canal e tudo, youtube.com.br Casco Cortes. Siga a arroba Casco Cortes em todas as redes sociais aí. Instagram. Instagram é muito bom, aliás. É, Kwai, enfim. Tem Kwai também. Tem Kwai, pô, meu Kwai tá bom, tem 51 mil no meu Kwai. Que delícia, né? E, além disso, se você é daquele cara, a moda antiga, a gente começou aí semana passada. Essa semana vai ter uma matéria muito legal sobre a Driver Cup Top Speed. Lá eu tava nesse final de semana, domingo. Teve uma Lamborghini que deu 423 por hora, cara. Não, esse evento é o mais legal do ano. É, é muito legal o evento. Com todo respeito a todos os outros. Eu nunca tinha ido, é muito legal. Mas a gente tá com uma editoria, né, de conteúdo automotivo no Brasil Journal, né? Que é o maior portal aí de mercado financeiro e economia do Brasil. Então, também, comece a procurar lá em brasiljournal.com os nossos textos. Brasil Journal? O canal no YouTube, as nossas redes. Brasil Journal. De vez em quando pinga um VTzinho no Auto Mais também. E siga as categorias. Esse que você foi fazer da Driver foi por? Foi pelo Brasil Journal. Brasil Journal. E não faz... E Auto Mais? Ainda faz alguma coisa? Estamos esperando o Auto Mais voltar pra TV, né? Tem alguns projetos bacanas lá do Marcelão. Talvez não voltar pra TV, mas algumas outras coisas que vão ser bem diferentes no mercado. E a gente tá próximo ali. Maravilha, maravilha. Então, é isso. Se vocês puderem seguir lá também, até pra vocês saberem onde vão passar as corridas e acompanhar lá com o Luke... Luke Monteiro. Luke Monteiro, que narra a Stock Car agora lá na Bandeira. Por fora eu sempre aplaudo. Traz o Marceneiro. Ele que fala que traz o Marceneiro pra aumentar a estante, que vai ganhar um troféu. Acho que é do Sérgio Maurício, essa. Não tenho certeza. Não, não, acho que é do Luke, eu acho que é do Luke. Se não for Luke, me desculpe. E sigam tudo também do Cássio Cortes. E também sigam os nossos patrocinadores, arroa Pneu Store. Eu falei que ia mandar às nove? Emoção, agora eu vou mandar às dez.